PASQUA 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 Vepa A de amor S- Senhor e Salvador Seja que o Cristo Caminho para o céu Óbvio Orientador A de alegria Miserice e amor O Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa, pecadores se tornou Correndo na cruz, foi assim que me salvou Mas o terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A-P-S-C-O-R-A Páscoa, Páscoa, P-A-P-S-C-O-R-A Pede passagem, há de amor Pese de Senhor e Salvador Seja um Cristo, caminho para o céu Pode, ouve, reencarna Há de alegria, há de amor O Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa, pecadores se tornou Correndo na cruz, foi assim que me salvou Mas o terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A-P-S-C-O-R-A Páscoa, Páscoa, P-A-P-S-C-O-R-A Páscoa, P-A-P-S-C-O-R-A-P-S-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-R-A-C-O-